Equipe A, o melhor do futebol. Rádio Conelli. Independência 9 de julho e Guarani se enfrentaram na semifinal da Copa Oswaldo Bernardes. Vamos aos melhores momentos do jogo. Aí a bola lançada, um lateral e o DC acaba se confundindo, mandando para o Fim da Rede, fazendo o primeiro gol da partida. O contra de DC, o camisa número 4, o zagueiro da equipe do Guarani, 1 a 0, Independência. A equipe do Guarani desce para o ataque, Tico, velho e bom Tico, faz o paredão e deixa Lele na cara do gol para marcar e empatar o jogo. Aí o garoto Lele, vejam só, na cara do gol, aí ele tem conhecimento de causa, mandou para o Fim da Rede, Luiz Antônio, nada pode fazer. Empatada a partida, 1 a 1 no jogo. Novamente Tico, agora o lançamento cumprido, hein? Ele encontra Lele, Lele tira do goleiro, sai do zagueiro e na hora de bater, o caminho, o zagueirão se recuperou e tirou. Aí o lance polêmico, dê uma olhada, confira. A equipe do Guarani pediu o pênalti, o Juizão mandou seguir o jogo. Aí a independência no ataque, é a cabeçada e Luciano faz a defesa. Nova defesa do Luciano, agora já no nosso segundo tempo. O goleirão pega no pé na trave, no rodapé. Continua 1 a 1 o jogo. Agora é Luiz Antônio que faz uma belíssima defesa no chute de Renatinho. Novamente o Renatinho mandando a bola para dentro da área. E Luiz Antônio não quis saber de brincadeira. Outra vez, Renatinho, bola alta. A bola ia na gaveta. Luiz Antônio, outra vez. Por cima só deu o Luiz Antônio. Agora, por baixo também, Luiz Antônio. Mais uma defesa. E aí, o lançamento do Luciano errado. Japinha de primeira fez por cobertura. E Luciano fez a defesa. Olha só, Guilherme fez fila, passou por um, por dois. Que tapa que deu o Matheus. Descantulheira cargou para fazer o segundo gol da equipe do Goleirinho na partida. Novamente, olha aí, Lely, na cara do gol. Bateu bonito, mandou para a rede. Balançou. Foi Isaú Guarani. Semifinal da Copa do Céu do Nardes. Aí a vibração de todos os jogadores, torcedores. Sempatizantes da equipe do Governo da Vila. Mais um lance, Guarani do ataque. E Lely, na cara do gol, mandou por cima do travessão. Outra vez, agora é Guilherme. Ele, o goleiro. E Luiz Antônio evita mais um gol. Final de partida. Independência. Futebol clube, Marcos, Lúcio, Guarani. Center 2. Equipe A. O melhor do futebol. Rádio Conélio.